E eu já não sei nem como começar esse vídeo, por quê? Bolsonaro falou mais uma daquelas coisas que eu penso, mano, até quando seremos esse bode expiatório do nosso presidente, que adora causar, causar mesmo em cima das gays, né? Bolsonaro tava lá hoje de manhã, conversando com jornalistas que estavam ali comentando aquela coisa de que ele ia ser homenageado lá em Nova York, no museu, e acabou não sendo mais, porque o prefeito de Nova York falou, querida, acho que é melhor não tá rolando isso daí não, né, porque ó, o close aí é erradíssimo, né, erradíssimo. Mas Bolsonaro, que não desce do salto nunca, falou, ah, eu posso ser homenageado em qualquer lugar, não preciso tá lá no museu, blá blá blá, porque eu tenho uma postura conservadora desde que eu comecei a atacar os kit gay, né? Você sabe, né, o que é kit gay, né, gente? Eu não preciso explicar o que é o kit gay. Eu já tinha feito um vídeo sobre o kit gay, tá gravado, mas nunca postei, porque eu falei, já foi, né? Mas pelo visto não foi ainda, o kit gay é uma herança LGBT desse país. Bolsonaro disse o seguinte, olha só, eu vou ler aqui, tá bom? Ele disse que em 2009 ele começou a sofrer pancada de todo mundo ao falar sobre o kit gay, agora entre aspas assim, ó, eu comecei essa pauta conservadora, essa imagem de homofóbico ficou lá fora. Ele falou isso afirmando que isso não prejudica os investimentos, olha só, presta atenção nessa parte, investimento, palavra-chave desse vídeo, hein, pessoal? Agora vem ali, ó, a frase que é mais um daqueles clássicos, que sai da boca desse presidente tão autêntico, que fala tudo o que pensa sem a mínima assessoria. Mas um dia, meus irmãos, o futuro, os livros de história vão colocar essas manchetes como um dos momentos mais absurdos que a gente já viu na história desse país. O Brasil não pode ser um país do mundo gay, de turismo gay. Temos família. Esse é um discurso tão óbvio e tão repetido, né, pelo nosso querido presidente, que não surpreende ninguém. Pra gente é muito comum saber que ele tem esse posicionamento, já que o Bolsonaro já se declarou homofóbico com muito orgulho, que prefere ter um filho morto a ter um filho gay, e uma série de outras declarações homofóbicas. Isso se a gente ficar ali no campo só da homofobia, né? Se a gente for pra outros tipos de preconceito e burrice, a gente consegue muito mais além. Mas enfim, vamos ficar aqui na homofobia, né? A questão é a seguinte. Nós, do meio LGBT, principalmente da militância, sabemos o quanto essa fala é extremamente equivocada pelo simples fato de que o potencial de consumo do público LGBT no Brasil equivale a 418 bilhões de reais, ou melhor, 10% do PIB do nosso país, gente. E a estimativa é de que no mundo os LGBTs tenham 3 trilhões. Trilhões? Mas é isso mesmo. A gente nem sabe quanto zero tem nesse número, né? 3 trilhões de dólares. E vale mais do que real. Ou melhor, é um poder de consumo altíssimo. Não só dos LGBTs do Brasil, mas como do mundo todo. E a gente sabe também que a renda dos casais LGBTs é quase o dobro da renda dos casais hétero. Afinal, as bichas quando casam é pra dar certo mesmo, né? Sapatão mais ainda. Os casais LGBTs ganham quase o dobro da média nacional. E o que as bichas fazem, gente? A maioria das bichas não vai ter filho pra cuidar. Não vai cuidar da família porque a família já expulsou ela de casa. A bicha tá ali tentando se provar na sociedade de ser melhor do que todos os outros pra tentar compensar o preconceito que ela sofre desde criança. Então ela vai trabalhar, vai ganhar muito mais, não vai ter ali o filho e a família pra gastar. A gay quer viajar, querida. A gay vai querer bater perna e conhecer o mundo. Isso não é uma suposição. Existem dados para corroborar com essa informação que eu trago aqui. Vamos lá. Os LGBTs representam 10% da população de pessoas que viajam no mundo. E só esse grupinho já movimenta 15% do setor de turismo mundial. Aqui no Brasil, a média é de 45% de LGBTs que visitam o exterior, né? Que vão pra fora do país. Agora, já gravando esse vídeo, estou lembrando vocês que eu vou pra Europa esse ano. Estou aqui nesse número, querida. Vou ver o show das Spice Girls. É verdade, né? Quando as cantoras pop não vêm pro Brasil, a gente tem que ir pra fora. Por isso que as bichas viajam tanto. É ou não é? E olha só, já que 45% dos LGBTs viajam pro exterior, imagina quanto que é a média do resto da população. A média nacional é de 9%. Ou melhor, a nossa média de viagens de turismo é muito maior. E a gente sabe que o Brasil tá vivendo uma crise muito grande. Só que mesmo com essa crise no Brasil, o setor de turismo LGBT é um dos mais promissores dentro desse segmento. Em 2017, o turismo LGBT cresceu 11%, enquanto o turismo em modo geral cresceu apenas 3,5%. Ou melhor, o crescimento do turismo LGBT é muito grande. E a movimentação de grana nisso, querida, é muito maior ainda. E a gente sabe que o Brasil já se tornou uma referência mundial de turismo LGBT. Já que a parada aqui de São Paulo, que inclusive transmitiremos ao vivo, tá bom? Igual ano passado, só que muito melhor. Transmissão ao vivo da maior parada LGBT do mundo. Lorelai Fogs estará lá. Essa parada movimenta em torno de 190 milhões de reais. Vem as bichas do mundo inteiro, vem as héteras, vem todo mundo. E esse é só um dos fatores que faz o Brasil ser o país com maior potencial da América Latina de explorar o turismo LGBT. E a coisa só piora, porque o presidente também disse, no meio dessa declaração toda, a seguinte frase que parece ter saído da boca de um marginal. Se alguém quiser vir fazer sexo com uma mulher, fique à vontade. O turismo no Brasil não pode ser para os gays, mas ele, de certa forma, aprova o turismo sexual. E a respeito disso, eu acabei de receber no meu WhatsApp uma mensagem do Marcelo, que é meu amigo, que eu conheço, que é o vice-presidente da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil. Ele me mandou uma carta aberta que a Câmara de Comércio e Turismo do Brasil fez a respeito desse pronunciamento. Aqui eles afirmam que o turismo LGBT, só em 2018, movimentou 218 bilhões de dólares. Que uma série de países como Israel, Espanha, França, Estados Unidos, Canadá, enfim, todos esses países aí, fazem investimentos constantes no turismo LGBT como forma de aquecer a economia do país. E que essa fala sobre quem quiser vir fazer sexo com mulher, tudo bem, acaba sugerindo que o governo tá incentivando uma coisa que não é aceitável, tanto do ponto de vista moral quanto ético. Nessa carta aberta, eles ainda pontuam muito bem que repudiam... Óbvio que a gente tá repudiando, tamo falando de Bolsonaro, né? E aqui eles ainda falam algo que é muito importante. Combater a visita da comunidade LGBT e mais no Brasil, além de ser um grave ataque aos direitos universais, impediria a entrada de 26,8 bilhões de dólares na economia brasileira. Sério que você quer isso, presidente? Isso ainda colabora com o desemprego e consegue minar as relações internacionais do Brasil com os países que valorizam a democracia e o fim do preconceito. É engraçado que dentro dessa fala do presidente, parece que a gente tá falando de turismo LGBT como se fosse um turismo sexual, como se o povo viesse pra usar garoto de programa, garota de programa e fazer um surubão. Mas é óbvio que quando a gente fala de turismo LGBT, a gente não tá falando de turismo sexual. A gente tá falando de um turismo a respeito da diversidade, um turismo inclusivo às diferenças, um turismo sem preconceito, um turismo onde você, LGBT, possa se hospedar num hotel onde ninguém vai te olhar estranho se você pedir uma cama de casal pra você e pro seu marido. Isso é o turismo LGBT. Não é um turismo pra gente ir lá pra transar com todo mundo. E essa fala do presidente é muito problemática a esse respeito. E é algo que já pode impactar no turismo brasileiro. Se qualquer LGBT do mundo digita lá, turismo LGBT Brasil, vai encontrar essa notícia e vai desistir de vir pro nosso país, né gente? Só essa frase de Bolsonaro já pode desestabilizar muito esse setor tão promissor que é o turismo brasileiro LGBT. Mas a gente sabe que são passos de formiga porque até as empresas, até o mundo entender que o mercado LGBT de consumo tem um potencial imenso que ainda é pouquíssimo explorado, vai demorar, querida. A gente vai ouvir muita citação homofóbica igual a do presidente hoje e vai ter que aguentar muita coisa. Pesquisando o assunto desse vídeo aqui, eu entrei em vários portais e tal de notícias, entrei no Exame, entrei no Sebrae, entrei enfim, pra pegar os dados aqui que vão estar todos linkados na descrição do vídeo. Entrei no G1 também e lá a gente vê um poço de ignorância com uma quantidade imensa de comentários de gente apoiando esse tipo de iniciativa homofóbica, enfim. Tem muito que a gente enfrenta ainda, mas eu precisava pontuar o quanto o turismo LGBT é uma coisa incrível. E também é legal falar pra você que é LGBT, que tá assistindo esse vídeo, que sim, existem agências de turismo, tanto essa viagem entre iguais que eu vou sair do país, como um monte, talvez na sua cidade tenha também. E vamos apoiar esse tipo de iniciativa. O Brasil tá muito engajado em tornar os lugares gay-friendly, ou melhor, receptivo pro público LGBT. É um processo muito longo, mas eu acho que a gente ainda tá no caminho certo, que essa citação do presidente só acaba prejudicando muito mais a evolução que a gente teve nos últimos anos nesse setor. É importante que a gente esclareça um pouco o quanto essa fala, que parece ser mais uma bobagem que ele tá dizendo, acaba repercutindo de uma maneira muito grande num setor da economia que é tão relevante num país onde o turismo é uma das bases de lucro que a gente tem, né? Enfim, ah, decepções. Meu nome é Lorela Ifox e é nessa que eu vou.